Manda o braço pro ar, ok? Onde que tá a galera que bota a mão, ó, galera? Isso aí! Se quem contra a defenda em mim não precisa procurar Sou um cara igual os outros, nisso você pode confiar Com o homem da sua vida todos os dias você vai cruzar Os outros estão querendo ajudar Tu precisa aceitar É verdade, não sou melhor Você sabe, amor Tô cheio de defeito, mas também não sou pior A vida não tá fácil Não tá fácil pra ninguém Tu tá chovendo carinho, mas tu sabe que a mão não tem cara na porta A mão, Luan! A água, a água, a água, a água Ajuda-me a frente, a ti! Dois dias que chegam, que sobram Nos podem ao mostrar Em um, dois, três! Vamos! 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 Um, dois, dois, três! Viva a força! 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 Me chamar de amor Tu sabe que assim é que é Posso não merecer Mas tu pode dizer Sou o homem da tua vida Tu é que me escolheu mulher Se for de coração Tu pode dizer É verdade não sou melhor Você sabe amor Tô cheio de defeito Mas também não sou Não tá fácil pra ninguém Não tá chovendo carinho Mas tu sabe que amor gostei Galera, bota a mão, boa galera Nós tem que enxergar que sobra Quem é do bem? Bota a mão, boa! Nós tem que enxergar que sobra Nós tem que enxergar que sobra Nós tem que enxergar que sobra Você sabe te apenas Você sabe de repente? Onde não gosta, gente, onde não gosta Onde os mandam? É por, é por isso É Brasil, galera Obrigado 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 Obrigado